Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. Bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde e boa noite pra quem é de noite, né gente? Vamos lá nossas resenhas, né? Gente, vocês que acompanham o nosso canal sabem que anteontem eu fiz uma resenha falando sobre o canal Glau Silva, né? Sobre a Glau Silvânia, é. E quem quiser saber o que eu falei, gente, vai lá no vídeo que você vai entender melhor. A Glau, gente, ela se separou, tá com mais ou menos uns dois meses. O canal dela, gente, era um canal de família. Isso. Tanto que na descrição ela coloca canal de família. Mas Glau, eu vou falar uma coisa pra você, Glau Silvânia. É, tira esse família que seu canal de família não tem mais de nada. Gente, a mulher ontem colocou nos stories do Instagram, ela morta de bêbada, foi. Morta de bêbada. Que ela fez aquele quadro Eu Nunca. Eu acho que muita gente acompanha ela e viu. Gente, bebendo e pioca. Que é fortíssima. Nunca bebi, nunca bebi. Mas quem bebe sabe. Que é... Que chega a dar se rasgando no peito. E as perguntas, gente, mais absurdas do mundo. Coisas que a gente, que é mulher, que é coisa, pra mim, pelo menos, é uma coisa muito íntima. Ela e a prima, né, que ela chama de comadre, estavam respondendo lá. Aí eu tava vendo, gente, aquele vídeo e eu pensei assim. Meu Deus. Como é que a pessoa faz uma coisa dessa com ela mesma? Aí teve até uma pergunta lá, né, que perguntaram assim. Você sente saudade do seu ex? Aí ela falou, não, não sinto. Não sinto, assim, com um ar de deboche. E até por onde eu sei, onde eu assisti ela desde o comecinho, gente. O esposo sempre, o ex-marido dela, sempre foi um cara que sempre ajudou ela, gente. Mesmo ele trabalhando, ele sempre ajudou. Porque ela sempre foi, mesmo ele ajudando, ela sempre... Ela sempre nunca foi uma mulher muito corajosa, sabe? Uma pessoa muito esperta. Até pra gravar vídeo, gente, a mulher tem preguiça. Vocês acreditam nisso? E, gente, eu tô passada, sabe, com ela. Tô passada. Ela tá solta na buraqueira, gente. Solta na buraqueira. Mas eu vou lhe falar uma coisa, Glaucivânia. Você sabe que você mora em cidade pequena. E que, com certeza, seu nome já tá na Medina, né? Seu nome já está na Medina. Tenha cuidado. Se você quer fazer as suas coisas, faça. Mas faça escondido. Não fique bebendo. É porque, gente, não é a primeira vez que ela bebe, não. Tá bom? Aqui é resenha pra outro vídeo, né? Esse aqui que eu ia falar pra vocês. Tenha mais cuidado, tenha mais cautela, tá, Glaucivânia? Em relação à sua vida. Por quê? Porque você tem uma filha, tá? Você tem uma filha. E você sabe que em cidade pequena. E você sabe que em cidade pequena, tanto faz você fazer, como não fazer o que eles falam. E quando você faz, eles contam três vezes mais. E te jogam na Medina. E pra limpar o nome, meu amor, não limpa mais, não. Eles falam até assim, você pode até casar de novo, ter uma vida certinha. Mas eles vão falar assim, olha, essa daí quando se separou da primeira vez, ela fez e aconteceu. Ela fez e aconteceu e agora arranjou esse babão pra tampar o buraco dela. Vocês pensam, gente, que eu não sei o que é cidade pequena, não? Já morei em cidade pequena, sim, já. É osso, cidade pequena. Por isso, eu te digo uma coisa, Glau. Tenha cuidado. Aqueles stories que você postou bêbada, morta de bêbada, aquilo ali foi simplesmente ridículo. E tenha cuidado que você tem sua filha. E tenta passar um bom exemplo pra ela, tá bom? E outra coisa, você tem que andar na linha. Porque o pai dela pode tomar a guarda da menina, sim. Fica ligada, tá? Ai, não veio a dizer que eu tô com inveja, gente? Que eu não tenho porque tem inveja, tá? Não tenho mesmo. Eu tô só dando um toque pra ela, gente. Coisas que muitas pessoas não dão, mas eu tô dando aqui pra ela. Cuidado, abra o olho, tá? E, gente, voltando a falar com vocês de novo, né? Que esse recado aqui foi pra Glau. Pra Glau Silvânia Silva. Gente, eu simplesmente não reconheço ela. Vocês acreditam? Ela até pra fazer vídeo, gente, ela tá com preguiça. Parece que faz aqueles vídeos sem estímulo, sem vontade. Entende? E ela tá na buraqueira, gente. E eu duvido muito que ela já não teste com outras pessoas. Duvido muito, tá? Não tô afirmando, mas com certeza, gente. Eu só tô deduzindo. Porque a pessoa que tá vivendo em festa, em festa... Tá respondendo aquele tipo. Gente, eu achei aquele vídeo dela, papo calcinha. Eu achei aquilo ali, uó. Achei aquilo ali muito, muito, muito baixo, sabe? Uma mulher de vergonha que tem princípios não vai fazer um vídeo daquele? Não vai, gente. Não vai. Até pode fazer um papo calcinha, mas com as perguntas mais leves. Eu vou falar da minha vida sexual com ninguém, gente, de maneira nenhuma. Por quê? Porque isso só cabe a mim e meu esposo, sabe? E a mais ninguém. É complicado, gente, falar isso, né? Nem na época, gente, que a Glau, ela tava com o marido, que morava lá no interiorzão, que teve uma época que ele deixou ela sozinha, ela era outra pessoa, sabe? Ela era outra pessoa. Não é o que ela é hoje. Eu acho que ela já tinha vontade de se soltar, gente. Já tinha vontade de se soltar, de cair na buraqueira. Gente, quem não sabe o que é cair na buraqueira? É a pessoa que se solta, sabe? Que tira as amarras e cai na gandaia, sabe? Acho que vocês entenderam que vocês são inteligentes. É isso, gente, resumindo, né, o nosso vídeo. Falando aqui da Glaucivânia Silva. Ela se separou e caiu na gandaia, gente. Caiu na buraqueira. E ela coloca nos vídeos dela canal de família. Só, gente, que de família não tá tendo nada. A mulher tá até colocando stories bêbada, gente. E falando da vida sexual no canal pra todo mundo. É triste, gente. É triste a situação dela. E depois tem pessoas que dizem assim, Ai, tem depressão. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu conheço pessoas que têm depressão. Pessoas que têm depressão, nem apetite sexual elas têm. Tá bom? Elas não têm vontade de nada. E vocês viram que a Glau respondeu nos comentários dela, né, gente? Lá da... Ela bebendo lá e pioca. Ai, quem não tem marido se vira sozinha. Gente, me poupe, nos poupe. E se poupe, né? Aí já chegou o ponto de... De criar um pouquinho de vergonha na cara, né? Criar vergonha na cara, sim. Que tem uma filha. Pelo menos preservar a filha. Se quer fazer, faz escondido, tá? Faz escondido. Não envergonhe sua filha. Mas é isso, né, gente? É complicado. Como eu sempre falo, é complicado. O ser humano, gente, é complicado. Aí vêm algumas adoradoras falarem assim. O que você tem nada a ver com isso, gente? Nosso canal é um canal de resenha. A partir do momento que você abre um vídeo ou um stories do Instagram Bêbada ou falando bobagem ou fazendo apologia A coisas ilícitas A gente tem o direito de vir falar, sim. A gente tem o direito de vir assuntar aqui pra vocês, sim. Lembrando que nosso canal é um canal de resenha, tá? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência, tá? Tem pessoas que entram só pra criticar. Tem fakes, né, que entram aí só pra falar mal do nosso canal. Tem pessoas que não gostam do nosso canal. Mas não sai da moita e não perde um vídeo. Eu agradeço pela audiência, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, dá um joinha e se inscreva no nosso canal, tá bom? Pois é, gente. Lembrando que o papo calcinha e o vídeo que ela postou ontem, gente, é demais. É muita vulgaridade pra uma pessoa só, tá bom? Beijão, ó. Até o próximo vídeo.